Bom dia. Em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português saúda mais uma ação de luta desenvolvida pela FANPROF e por todos os docentes e investigadores que lutam por um direito que é tão simples, que é o direito a terem um trabalho, segurança no emprego, direito a não serem discriminados e a lutarem contra uma flagrante, não é só injustiça, não é só imoralidade, é uma ilegalidade, que é serem condenados a uma situação precária. E isso, evidentemente, tem de merecer o repúdio de todos e a ação do Governo. O Governo não pode ficar parado, quatro anos envolvidos de um programa de regularização extraordinária, de vínculos precários na administração pública, o PREVPAP, e não pode ficar a subiar para o lado a dizer que, bom, olha, estão aqui uns casos pendentes e a gente não vai fazer nada. Não pode, não pode. O Governo tem de dar uma resposta cabal a esta situação, tratar das homologações que ainda estão por concluir, tratar de abrir os concursos que ainda não foram abertos, colocar as pessoas nas carreiras corretas. Porque a verdade é, se há técnicos especializados, se há técnicos, se há formadores que correspondem a funções docentes, eles têm de estar integrados na carreira docente. Se não há grupo de recrutamento, ora, bolas, criem-no, criem-no, façam-no. Já tiveram muito tempo para tratar disto, quatro anos, era mais do que tempo suficiente para tomarem as medidas necessárias, para corrigir essas injustiças, para criar os grupos de recrutamento que correspondem às funções docentes, para dar uma resposta a toda a gente que tem a vida suspensa. E muitas pessoas estão até no desemprego à conta disto tudo. É injusto, é incorreto, é imoral e o Governo não pode persistir neste erro. Quanto à situação dos docentes e investigadores no ensino superior, nós já sabemos, o PREVPAP na área da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior foi uma fraude. Não tenho outro nome. Uma fraude. Há uma grande, mas esmagadora maioria de trabalhadores com vínculos precários na Ciência, Tecnologia e Ensino Superior que não foram regularizados. E isto não pode ser assim. Mais, o Governo insiste num modelo de eternização da exploração e da precariedade nesta área, com o Estatuto do Bolseiro de Investigação, que é criminoso para com os direitos dos trabalhadores científicos no nosso país. Tem de acabar. Têm de ser integrados na carreira, têm de ter o direito a um futuro com direitos. E isso tem de ser aquilo, o caminho que tem de ser seguido. Dizer que há uma outra situação aqui que se coloca. O Governo não pode alegar que não tem as ferramentas nem os meios financeiros para dar resposta a todas estas situações, seja no ensino superior e na ciência, seja na educação. Tem. Tem. A partir do momento em que existe um PREVPAP, a partir do momento em que estas pessoas estão enquadradas nesse programa, há uma resposta orçamental. E, portanto, ela não pode ser adiada. E o PCP tudo fará para que a situação de regularização dos vínculos seja alcançada o mais rápido possível. Aliás, temos, na sequência da convocação desta ação de luta, o PCP ontem mesmo entregou uma pergunta regimental escrita ao Ministério das Finanças para saber, efetivamente, que resposta vai ser dada a estes trabalhadores que hoje estão aqui e a todos os outros que também vocês aqui representam, porque é preciso concluir o PREVPAP e dar uma resposta decente a estas pessoas que têm direitos a ter vínculos, a ter carreiras, a ter remunerações justas e a ter uma vida de trabalho estável de emprego com direitos. E, portanto, podem contar com o PCP para continuar esta luta a vosso lado. Continuaremos a fazer, todas as vezes que for necessário, todo o tipo de intervenções. Com perguntas, com iniciativas legislativas, com debates, seja lá com o que for, na rua também aqui convosco, cá estaremos e não falharemos à chamada. Muito obrigada.